no procedimento, tem gente que é fiel na contribuição, se esforça em tudo, faz a obra de Deus, tem gente que não vem sozinho, traz alguém, você já trouxe alguém para a quinta da vitória, traz alguém, eu vou levar alguém, tu acha que é fácil, é difícil você trazer alguém, mas você traz alguém, se esforça, obviamente que Deus vai lhe abençoar, porque a sua bênção, é no tamanho do seu esforço, quanto mais você se esforçar, mais Deus vai lhe abençoar, fique em pé por favor, dê um som maior para nós, vocês vão cantar? Pode cantar, eu quero chamar todos que estão fazendo a campanha, pode vir diante do altar, venha diante do altar, você que está fazendo a campanha, você que precisa da bênção de Deus, você que precisa do milagre, aleluia, venha, venha diante do altar, você que está enfermo, eles podem cantar bem sozinho, você que está enfermo, você que está com depressão, você que tem uma causa na justiça, você que tem uma causa previdenciária, você está doente, a empresa joga você para a previdência, a previdência joga você para a empresa, aí você vai para a empresa, a empresa joga para a previdência, e a previdência joga para você para a empresa, e as contas vão acumulando, eu sei o que é isso, e você colocou na justiça, e a justiça não se mexe, e você queria ter saúde para trabalhar, mas você não tem saúde para trabalhar, a empresa joga para a previdência, E a Previdência joga para a empresa E você vai para a justiça E essa causa está lá embaixo, está engavetada Jesus é o nosso advogado fiel Aleluia Você que o seu casamento não está bem As coisas não estão bem dentro da sua casa Você não consegue se entender mais com seu esposo, com sua esposa Com seus filhos, aleluia As promessas Começa a orar neste momento Sendo liberada sobre mim Sendo liberada sobre mim Você que ainda não conhece Jesus Você que quer ter uma experiência com Ele Posso crer Aleluia Você consegue sentir alguma coisa aqui na Quinta da Vitória, querido? Um milagre Qual foi a sua motivação que Ele trouxe aqui nesta noite? Posso ver Aleluia Irmã Elza, que bom As promessas Sendo liberada sobre mim Esse é o momento da oração Fale com Deus Sendo liberada sobre mim Hoje o meu milagre Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Não vou duvidar O preço O preço O preço que foi pago ali na cruz Me dá vitória Nesta hora Segura Me dá vitória Nesta hora Olha aqui pra mim Me dá vitória Nesta hora Me dá vitória Aleluia Aleluia Nesta hora Você tem conseguido sentir alguma coisa de Deus? Pensa um pouco Você está conseguindo orar em casa? Você já começou a observar Algumas mudanças de atitudes em você? De repente você Começou a ouvir na igreja Você só se relacionando com Deus E de repente você pode estar pensando assim Meu Deus Está acontecendo algumas coisas na minha vida Por exemplo Aquela novela imunda Que você assistia Que você não perdia Hoje você não consegue assistir mais Aquilo ligado ao mal É Jesus Cristo que está sendo gerado dentro de você Essa mudança Sabe aquela pessoa que você odiava? Hoje você já está até sentindo saudade Dela Dá até vontade pra ligar Volta e meia Essa é a mudança de Deus na sua vida Isso está caracterizando um novo nascimento Jesus está sendo gerado dentro de você Aleluia Hoje o meu milagre vai chegar Hoje o meu milagre vai chegar Eu vou crer Eu vou crer Não vou duvidar não O preço que foi pago ali Ali na cruz Me dá vitória Me dá vitória Nessa hora Nessa hora Me dá vitória Nessa hora Coloque a mão assim Sobre o seu peito Você que sai na sua casa Esse é o momento da oração da fé Meu Deus Meu Deus E meu Pai Não somos nós Quem vamos operar o milagre É o Senhor Espírito Santo de Deus Que o Senhor venha ter liberdade Senhor Para agir Entre nós Nessa noite Nesse momento Tenho certeza Que eu estou pregando Para muitas pessoas Que estão desesperadas Pessoas que precisam De uma resposta Pessoas que já bateram Em tantas E tantas portas E ainda não encontraram A solução Para o seu problema Ó Espírito Santo De Deus Essa enfermidade Que não Possa resistir O poder Que é no teu Santo nome Eu ministro Senhor Deus Agora a bênção Da saúde Eu ministro Agora a bênção Da cura divina Toca Deus Agora Na circulação Sanguínea No sistema Respiratório Ó Deus Da digestão Ó Deus Pessoas que estão Sofrendo com problemas Com doenças Terríveis Doenças Emocionais Pessoas que são Acorrentadas São Deus Por possessões Malignas Ó Espírito Santo De Deus Pessoas que estão Tentando suicídio Porque já bateram Em tantas portas E não conseguem Encontrar esperança Ah meu Deus Como ministro Do teu santo Evangelho Eu ministro A bênção Da família Ó meu Deus De meu Pai Aonde estiver Aquele filho Que está distante Aquele casamento Que está se acabando Aquele comércio Que está falindo Aquela empresa Senhor Deus Que está falente No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Venha restaurar Que o Senhor Venha curar No poder do nome De Jesus Mas Senhor Deus Eu quero pedir A prioridade Neste momento Essa pessoa Que não consegue Sentir a tua presença Essa pessoa Que vem E que volta E não sente nada Senhor Toca nesse coração Agora Que essa pessoa Venha sentir Uma experiência Que jamais sentiu Toca nesse coração Agora Arranca Senhor Tudo que impede Dessa pessoa Ter um contato Contigo Senhor Deus Tudo que impede Dessa pessoa De se aproximar A Ti De se entregar A Ti No poder Do nome De Jesus Cristo Que essa pessoa Senhor A partir de hoje Venha se relacionar Contigo Esse é o meu pedido E a minha oração Aleluia Hoje é o meu milagre Cante Hoje o meu milagre O meu milagre Vai chegar Chegar Aleluia Eu vou crer Eu vou crer Não vou Duvidar O preço O preço Que foi pago Ali Na cruz Me dá Vitória Vocês Nessa Nessa hora Me dá Vitória Nessa Hora Me dá Vitória Senhor Nessa Hora Aleluia Graças a Deus Abraça Abraça a pessoa Que está perto De você Diga a ela Hoje é o dia Do seu milagre Da sua bênção Amém Tome o teu assento Ou melhor Tome o seu lugar Fique de pé Nós vamos encerrar já Nós vamos orar Por uma lista De pessoas Que também Ofertaram Para a obra Missionária E dizimaram Nesta oportunidade Você também Pode Se tornar Um dizimista E ofertante Se desejar Amém Todas as pessoas Que quiserem Uma vida Próspera Uma vida financeira Abençoada Precisam entrar Pelo caminho Da oferta Do dízimo Isso é semente Isso é gratidão Isso é louvor A Deus Isso Atrai bênçãos Do Senhor Para nossas vidas Amém De pé como você está Vamos entregar Essas pessoas Que dizimaram E vamos Nos despedir Na paz do Senhor Deus e Pai Te louvamos Senhor Por tudo que ouvimos Aqui Senhor Por tua palavra Que foi ministrada Te damos graças Te bendizemos Te glorificamos E queremos te pedir Pai Dá também Aos teus filhos Que dizimaram A tua bênção Senhor Quebra Senhor Todo mal Senhor Todo julgo E dá Aos teus filhos Ó Deus Provisão Todos os dias Ó Pai Que agem em abundância A cada um deles Para a glória Do teu nome Pai Abençoa Todos quantos Agora vão deixar O templo De volta Para os seus lares Senhor Abençoa-os E leva-os Ó Pai Na tua bênção E na tua direção Em nome de Jesus Amém queridos Hoje Hoje Como de costume A partir das nove e meia Nós estaremos aqui Orando Se alguém desejar Ficar para a oração A oração dura Uma hora apenas Das nove e meia Às dez e meia Estaremos aqui Daqui a pouquinho Juntos Orando Estenda a sua mão Assim ó Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A comunhão Do Espírito Santo De Deus Seja com cada um De nós E o povo de Deus Diz A vitória é Pelo sangue De Se Deus É por nós Amém Vá na paz do Senhor Deus é contigo Deus te abençoe Quinta-feira Permitindo o Senhor Estaremos aqui outra vez Em mais um lindo culto Da vitória Traga alguém com você